Olha onde que ela está aqui, bem pertinho da minha pata. Ela está se enxergando, está amansando devagarzinho, essa pretinha é selvagem, está vindo atrás dos outros patinhos meus aqui, para, 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 bichinho bonitinho, ele é brilhosinho, de vez em quando aparece uma pata com fiotão e o pato selvagem vem aqui. Ela vai. Ela vai. A diferença do selvagem parece que o bico é mais fino, um pouquinho. Ela vai. 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 E a minha está aqui quietinha. Resolva ir para lá. Quando essa aqui resolve sair Aí ela vem correndo Correndo não, nadando Ela tá bem vindo Pra encontrar com ela aqui Vai chegar ali, quer ver? Olha lá Quer fazer amizade com a branquela A branquela não quer Bom, também não sei se é um pato novo, né? É um pato macho novo Mas se for macho é fiotão ainda Que normalmente eles são grandão Eu vou teletredar meu pato Brabo Fica aí Suzana Ela ia entrar, ia vir aqui no chão Vai pra lá Ela tá vindo Vê se ela vem aqui no chão Vê se ela vem aqui no chão Vamos lá.